Um encontro com muitos pontos em discussão em que a juventude e o desporto, à luz da cooperação bilateral existente entre os 12 estados lusófonos, no final do encontro o embaixador português Francisco Duarte enalteceu os pontos a atacar, a pedido do Ministério da Juventude e Desporto, onde salta à vista o sarfo, sem descurar a medicina desportiva. Nós estamos disponíveis para ajudar nas prioridades indicadas pelo governo angolano, conforme referi, hoje tomámos aqui boa nota da sinalização de importância que é dada a questões como a medicina do desporto. Vamos também tentar ajudar na questão da flexibilização dos vistos para os desportistas angolanos que vão a competições em Portugal e na Europa. Mas falámos sobre algumas modalidades, nomeadamente o hóquei, o futebol, eu também do meu lado mencionei a questão do surf, enfim, foi uma boa conversa e vamos trabalhar. A Angola tem um gigantesco potencial em termos de mar e de condições para o surf e também para puxar pelo turismo, exatamente, pelo setor do turismo em Angola. Começa a haver também algum talento já com capacidade para ser testado noutros patamares de competição. Vamos ter, em princípio, três jovens angolanos que irão participar numa etapa da Liga MEU em Portugal. Eu próprio tive a oportunidade de conhecer e de fazer surf com o jovem Quintino. Portanto, vamos ver também se há hipótese de organizar competições em Angola envolvendo também parcerias com Portugal e o Brasil. Serão muitos ganhos para o nosso país à vista a breve trecho desta aposta na academia e participação das várias modalidades esportivas angolanas. É o nosso plano geral de cooperação, troca de experiência nos vários domínios, quer da juventude, quer do desporto. No que tem a ver com a juventude, estamos a trabalhar basicamente e fundamentalmente naquilo que tem a ver com o voluntariado juvenil. Portugal tem uma boa experiência e nós queremos adquiri-la. No domínio do desporto, nas várias modalidades. Praticamente em todas, modalidades olímpicas e não olímpicas. Nós estamos a tentar ver com todos os países, independentemente da região a que pertençam, a possibilidade de dar aos nossos jovens o elan necessário para poderem perceber os diferentes níveis de competição em que se podem envolver. Não é estranho para ninguém que Portugal é forte nos desportos náuticos, maiormente no que tem a ver com o surf, por exemplo. É um exemplo apenas. Mas também são fortes no futebol, são fortes no basquetebol. Então, tudo que nós possamos aproveitar é isso que nós estamos a fazer. Ministro Rui Falcão, responsável do Pelouro da Juventude e Desportos do Governo de Angola, que concedeu uma audiência ao embaixador português em Angola, Francisco Duarte, que entre vários dossiários falaram especificamente das pessoas que passam pela formação de quadros onde entra na equação a medicina desportiva. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.